No curso do Saber Direito dessa semana você aprende sobre filosofia do direito e a modernidade. Quem fala sobre o tema é o professor e advogado Rocine Correia. Agora no Saber Direito. Quero dirigir uma especial palavra a todos e dizer da enorme satisfação em podermos partilhar esta aventura que é a realização do programa Saber Direito, desenvolvido no curso de uma semana, na qual trilharemos juntos a maravilhosa aventura de refletir sobre a filosofia do direito e a modernidade. Faremos um conjunto de cinco aulas. Começaremos por desenvolver este projeto refletindo sobre a filosofia do direito medieval, em torno, sobretudo, da figura de Santo Tomás de Aquino. Esta aula será desdobrada em uma aula sobre o Renascimento, o Renascimento, que constitui o interregno entre o declínio do feudalismo e a ascensão do capitalismo. Em seguida, já em caminho avançado na direção da modernidade, versaremos Thomas Hobbes e John Locke. E já, às vésperas do processo de construção da Revolução Francesa, trabalharemos com Barão de Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau para que possamos desaguar todo este esforço reflexivo num encontro final em que refletiremos sobre Karl Marx e a filosofia do direito, porque já estaremos num domínio crítico dos processos consequentes da Revolução Francesa e de seu estabelecimento histórico. A filosofia do direito é uma disciplina, portanto, crítica e absolutamente necessária à experiência jurídica, que tem por papel pôr em causa e ressignificar o direito enquanto construto intelectual para que a sua evidenciação organizacional e histórica em torno de um aparelho responsável pela dicção do direito possa fazê-lo a melhor. E fazê-lo a melhor significa, de certo, enfrentar a demanda dos valores, porque esta é uma perspectiva em que há de se superar a visão do direito norma em busca da realidade demandada de maneira multissecular e multimilenar, que é exatamente aquela que nos reporta a expectativa do direito justo. Nesse sentido, a filosofia do direito medieval tem a sua exemplaridade, porque nós estamos num momento da história, muitas vezes, caluniado e incompreendido, que foi objeto de um apodo segundo o qual tratar-se-ia da Idade das Trevas, quando o mundo medieval dificilmente merece esta consideração, haja vista que, nele, entre outras grandes realidades a sublinhar, há de se considerar que a própria universidade, que significa a busca da universalidade do saber, emergiu e emergiu à sombra da Igreja Católica, que fundou na Europa universidades como a de Pádua, a Bolonha, Paris, Oxford, Salamanca, Alcalá de Henares, Coimbra, fazendo com que se demonstrasse que ali luzes existiam, e estas luzes estão vinculadas a uma tradição teológico-filosófica de que a figura de Sino representa, de maneira exponencial, uma presença consular, desde que ele considerava a culminância da chamada filosofia escolástica, ou da escola, porque o escolástico era o tipo de inspetor de ensino que percorria seminários e universidades medievais em busca da uniformidade curricular que interessava o centro da Igreja e que nem sempre era obedecido pelas diferentes ordens religiosas que demandavam em favor de formas distintas de pronunciar a doutrina do cristianismo. Havia controvérsias a respeito, e o centro de poder da Igreja Católica buscava a uniformidade do discurso, se servia do escolástico, para que ele fosse o inspetor responsável pela verificação deste fato que parecia essencial ao interesse da Igreja. A uniformidade de discurso, a uniformidade do pronunciamento do cristianismo católico. E Tomás de Aquino tem o que a ver com tudo isso? Vários parentes de Tomás de Aquino tinham presença hierárquica superior na Igreja, haviam conquistado bispados, alferiam a renda da terra em razão desses bispados, mas parece que havia ali a decisão de que chegar o momento de educar um dos seus integrantes para que chegasse a este papel central, que era o exercício do poder no papado. E no caso de Tomás de Aquino, vários embaraços, vários percalços se manifestaram. Um deles ainda juvenil, quando ele encontra a ordem dos pregadores e se deixa encantar por aquela atitude nova de jovens, tão jovens quanto eles, que haviam decidido viver de maneira diferenciada esta relação com o cristianismo, com a pregação peregrina do chamado Cristo vivo. E o Cristo vivo, a que se reportavam os irmãos pregadores, era um Cristo diferente daquele Cristo hierárquico e institucional, que desde criança, Tomás de Aquino ouvira e aprendera a recepcionar e a lidar, de tal sorte que ele se deixa encantar pelos irmãos pregadores e decide acompanhá-los. A companhia dos irmãos pregadores é uma experiência breve na vida de Tomás de Aquino, porque ele é resgatado pela família para que volte a esse destino institucional que lhe fora previsto. E esse retorno desta experiência breve e transitória com os irmãos pregadores é a reinserção de Tomás de Aquino nessa perspectiva institucional e hierárquica da Igreja, que vai levá-lo a ser educado em Roma, vai conduzi-lo mais tarde a Paris e, finalmente, levá-lo a a Alemanha, onde ele realizará os seus estudos superiores, os seus altos estudos, os seus estudos conclusivos. Porque, na verdade, Paris vai ser a grande experiência de sua vida. Ali ele vai ser educado em perspectiva avançada em companhia dos dominicanos e os dominicanos vão se caracterizar, mais tarde, ordem militar que haviam sido, como os maiores educadores da história da Igreja Católica, formando os seus maiores intelectuais, entre os quais é Tomás de Aquino. Paris é um grande acontecimento, porque é ali que ele encontra Alberto Magno, chamado de Alberto Maior, porque era um grande professor de teologia, de filosofia, tratadista da lógica, tido e havido, egresso da Alemanha que era, como o maior intelectual de todos os tempos. Reitor do seminário onde Tomás de Aquino foi, em perspectiva mais avançada, educado em Paris, Alberto Magno logo descobre os seus extraordinários talentos e é quem vai, mais tarde, conduzi-lo à faculdade de teologia da Universidade de Paris, de onde Tomás de Aquino sairá com o título de doutor em teologia para que possa viver as experiências educacionais e institucionais que o marcaram. E o papel, então, intelectual que Tomás de Aquino vai desempenhar é um papel que, em alguma medida, lhe é emprestado por Alberto Magno, porque este, que era um homem de grande brilho intelectual, que proferia suas lições na Universidade de Paris, em praça pública, porque não havia ambiência ali em que coubessem tantos, que afluíam para ouvi-lo, compreenderá que a tarefa que chamou para si é uma tarefa de longo curso que ultrapassa e que precisa de um encadeamento geracional. E qual é a tarefa? A tarefa é uma tarefa que está na pauta da filosofia medieval, qual seja, o resgate da filosofia grega. E Alberto Magno era tradutor e comentarista de Aristóteles e transformará o seu discípulo de eleição, Tomás de Aquino, também em tradutor e comentarista de Aristóteles. Tomás de Aquino escreverá livros explicando Aristóteles. Mas o que existe de subjacente neste projeto, neste propósito de Alberto Magno, que envolverá Tomás de Aquino, o que é? É exatamente a resposta a uma sensível pergunta que vai terminar por ser o programa intelectual de Tomás de Aquino. Qual seja? Provar racionalmente a existência de Deus. E esta prova racional da existência de Deus já revela essa interseção da questão teológica com a questão filosófica. Teológica, existência de Deus. Filosófica, prova racional. E a racionalidade estava presente precisamente na trindade filosófica grega. Eu quero dizer que já em Sócrates, já em Platão, já em Aristóteles, a demanda da razão, da explicação racional do mundo visível e invisível se tornara a matriz desde a qual o projeto filosófico se desenvolvera. E em busca da prova racional da existência de Deus, tanto Alberto Magno quanto Tomás de Aquino vão se vincular a um projeto que é o de cristianização de Aristóteles. Que é um projeto que não tem nada de simples, que tem tudo de problemático. Por quê? Porque as fontes gregas haviam, de alguma forma, se desorganizado. Os romanos, que sucederam, os gregos, no exercício da hegemonia sobre o mundo, não retiveram essas fontes. E o Aristóteles, que está em pauta, é um Aristóteles que, em grande medida, é resgatado a partir dos árabes, que detiveram essas fontes gregas e eram portadores do seu saber, inclusive aristotélico. A Vicena, a Verróis, Ibn Caldum e outros tantos árabes eram mais do que especialistas. Eram grandes conhecedores de Aristóteles, mas de um Aristóteles miscigenado com as tradições arabizadas de pensamento. E a polêmica residia precisamente nisso. Quem é Aristóteles? Qual é o seu pensamento? As polêmicas que se estabeleceram entre essa tradição católica que é teológica e filosófica quanto a Aristóteles dizem precisamente respeito ao estabelecimento de um cânone que não tem coincidência necessária com a perspectiva arabizada de Aristóteles, que, na verdade, remete à ideia de construção de uma compreensão católica e ocidental do pensamento aristotélico. Portanto, a tarefa que está em pauta é exatamente a de traduzir, comentar, purificar Aristóteles para que ele possa desembarcar na teologia do cristianismo católico. E a este projeto, o concurso de Tomás de Aquino foi definitivo, porque se tratava de alguém a serviço da igreja, um intelectual orgânico dessa instituição peculiar, porque, a rigor, em certo tempo, é a única instituição universal que existe, porque é portadora de um discurso que tem esta natureza. Portanto, esse universalismo do cristianismo católico precisa de um argumento racional para o desenvolvimento de sua doutrina e vai buscá-lo exatamente nessa dialogia, nesse diálogo, nesta interface com a filosofia grega em geral e, no caso de Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno, em particular, de Aristóteles. Mas estas realidades são realidades que têm um propósito de natureza jurídico-política, porque o argumento racional desembarca na teologia, porque a teologia compreende a filosofia como a sua auxiliar no mundo medieval, para que, na verdade, se possa realizar a construção de uma visão de mundo, de uma mundividência, de uma cosmovisão, porque é disso que se trata, porque é um mundo pretérito de que natureza era. Era um mundo da civilização grega, era um mundo da civilização romana, tidos e havidos como mundos pagãos, e agora se trata do processo de construção de uma perspectiva de mundo definida pelo signo cristão. E essa perspectiva de mundo definida pelo signo cristão, enquanto mundividência, enquanto cosmovisão, ela tem que organizar uma explicação global da vida. E essa explicação global da vida é precisamente aquilo de que a Escolástica pretende ser portadora, de que Santo Tomás de Aquino é um significativo testemunho, e que se reporta, portanto, a uma maneira ordenada de explicar a vida em geral, diante de desafios que são desafios materiais, institucionais e espirituais. Mas agora eu tenho a pergunta de um aluno, e desejo fazer esta pausa para que possa respondê-la, no intuito de que nós possamos encadear estes argumentos de maneira ordenada, esclarecendo, da melhor maneira possível, a matéria já aversada. Por que a Trindade Filosófica Grega foi cristianizada pelos teólogos e filósofos católicos? A Trindade Filosófica Grega, vale dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles, foi cristianizada pela teologia do cristianismo católico, porque um embate se estabelecera desde o século I da cristandade, referente à ideia de que a fé crística não poderia resultar somente da perspectiva que era da tradição judaica do profetismo, de que, na verdade, a construção de um argumento cristão católico precisava também ser conhecimento. Tratava-se de uma questão que, de maneira subjacente, pressupunha o exercício de poder. A tradição profética judaica vinha de possibilidades abertas, como aquela do profeta Amós, considerado profeta da justiça no Antigo Testamento, que era um vaqueiro analfabeto, mas com alto fulgor espiritual, que terminou por ser responsável por um dos livros do Antigo Testamento, profeta menor que era, não no sentido da sua dimensão, mas no sentido da expressão física do seu livro. De que se tratava? O patriciado romano, entre o Estado e a Igreja, começava a desembarcar institucionalmente na Igreja Nascente e chamava para si o exercício do poder através da definição do cânone do cristianismo católico. E a definição desse cânone pressupunha o quê? Conhecimento. Mais do que o puro profetismo. Profeta qualquer um podia ser. conhecedor, nem todos poderiam sê-lo, não é? E esse conhecimento era exatamente este casamento da teologia, um saber fundado por origens de Alexandria, no século I da cristandade, com a tradição filosófica precedente, vinda da trindade filosófica grega, sucessivamente cristianizada. Sócrates foi cristianizado por São Justino, Platão foi cristianizado por Santo Agostinho de Ipona e Aristóteles foi cristianizado por Santo Alberto Magnes e Santo Tomás de Aquino. E essa cristianização significa o quê? Criar os caminhos doutrinários, tanto na patrística, com Santo Agostinho, quanto na escolástica, com Santo Tomás de Aquino, que permitisse a construção de uma cosmovisão teológico-filosófica, consolidando, cristalizando, esta perspectiva da fé enquanto saber. De onde se extrai aquela questão magna que Alberto Magno legará a Tomás de Aquino, provar racionalmente a existência de Deus, que é, na verdade, a busca de uma prova não apenas teológica, mas também filosófica da existência de Deus, que confirma ainda a fé enquanto conhecimento, não apenas como simples, se é que é simples, certamente não é profetismo. É preciso que compreendamos qual o sentido do mundo em emergência. O grande império romano, que Rudolf von Erich, extraordinário jurista alemão do século XIX, qualificou como o maior de todos os tempos, se caracterizou, no pensamento yeringuiano, como o único império, até então da história da humanidade, que fora capacitado ao exercício do que ele chamara de três unidades. Que unidades são estas? A unidade do Estado, a unidade do direito, a unidade da Igreja. A unidade do Estado, estabelecida longamente na experiência do Império Romano, significou o estabelecimento de um Estado central e de extração universal, porque os tentáculos do seu poder chegaram a todas as fronteiras do mundo conhecido. um só Estado realizando a regência do mundo. Tanto é verdade que, na perspectiva da Europa, o Império Romano realizou o que a União Europeia ainda não realizou. Unificou a Europa, colocou-a sob um só poder e uma só moeda. A unidade do direito, que é uma extraordinária vitória das circunstâncias sobre o preconceito romano, haja vista que ali se viveu longamente sob o direito romano-quiritário, para aqueles que houvessem nascido em solo romano, fossem homens livres e integrantes do seu patriciado, reservando-se o direito das gentes para os demais povos que sob o domínio romano vivessem. Ele vai terminar com o Imperador Caracala sendo objeto de uma universal difusão para que, em todos os confins do Império, todos os homens livres possam viver como puderam, efetivamente, fazê-lo sob o mesmo direito. Se estabeleceu, então, a segunda unidade, que foi a unidade do direito no Império Romano. E a terceira delas, que parecia a mais frágil, foi a unidade da Igreja, porque o Estado Romano longamente perseguirá a emergência dessa seita, então, minoritária, advinda do Oriente e viajada para o Ocidente por obra e graça do apóstolo Paulo, desde que a cultura oficial da civilização romana, herdada da civilização grega, era a cultura do paganismo, mas o Império Romano entraram em crise profunda e essa crise de legitimação, em razão do seu continuado exercício de uma hegemonia, através de uma ordem tributária que, de qualquer maneira, explorava e super-explorava os povos em favor do centro do mundo que era a Roma, este Império Romano desgastado, deslegitimado, em certo tempo, ele precisa de quê? precisa de um argumento universal para legitimá-lo, desde que, em todas as fronteiras, ele estava sendo questionado, havia, portanto, uma crise de legitimidade. E este Império Romano vai encontrar o argumento universal que falta universalmente à sua legitimação, exatamente no cristianismo, que era universalista. Esta é uma razão subjacente a aliança entre Estado e Igreja e essa aliança vai representar a construção de um processo de integração com concessões recíprocas. O Estado Romano fará concessões à Igreja, a Igreja fará concessões ao Estado Romano. qual é a grande concessão que a Igreja fará ao Estado Romano? Renunciar a uma reivindicação originária do chamado Código Crístico, qual seja, a de que a vida devesse ser organizada segundo o princípio da posse comum das coisas. Por que esta concessão? Esta concessão é devida ao fato de que o Estado Romano já criara um regime jurídico de proteção à propriedade. E a propriedade privada se torna, na verdade, a regra da vida sobre o Estado, o poder e o direito romano. Para que essa aliança entre Igreja e Estado seja confeccionada, a Igreja tem que renunciar a essa reivindicação da posse comum das coisas segundo a ideia de que a vida devesse ser organizada para que a família universal prestigiada pelo Deus Únimo formasse o seu espírito solidário e vivesse e convivesse segundo o magistério do único Pai nesse vale de lágrimas seguindo os caminhos que a levassem a essa esperança apostólica e espiritual na salvação. Só que o Estado Romano, para que essa aliança fosse contraída e pudesse funcionar, teve também que realizar concessões à Igreja e essas concessões vão levar à relativização de muitas práticas ali estabelecidas. A situação do menor, a situação da mulher, a situação do escravo passam a ter diante de si realidades novas, como a emancipação dos filhos, como a de concessão de direitos à mulher, como o advento da ideia de que o escravo puramente coisa deixasse de ser compreendido tão rigidamente sobre essa rubrica e pudesse ele mesmo trabalhar em favor da sua manumissão ou emancipação. Tudo isso é devido a esse aporte de valores que o cristianismo traz para o Estado Romano e que vai levar inclusive à mudança do seu direito, porque o direito romano até então era uma técnica a serviço da organização do Estado e de sua dominação sobre o mundo. mas agora ele vai se permear e se deixar irrigar por valores que vêm desde fora. E esses valores que vêm desde fora são valores que efetivamente vão conduzir ao mundo seguinte, porque da queda do Império Romano, que vai ser retardada com essa aliança com a Igreja, mas não vai ser freada para sempre, cenários distintos vão nascer para a história, que estão referenciados precisamente pela ideia de finalização da sociedade clássica ou escravista e esta queda do Império Romano significa precisamente isso, o mundo clássico ou escravista esgota a sua presença histórica e o mundo novo nasce daí, porque aqueles povos vindos do norte da Europa chamados bárbaros, esses povos até então periféricos vão ocupar o centro da história, derrubar o maior dos impérios do mundo antigo e vão conduzir a que? Vão conduzir a desconstituição do Estado Romano, a proibição da aplicação do seu direito, mas um fato inusitado vai ocorrer diante dessas três unidades a que se reportava ERI, unidade do Estado, unidade do Direito, unidade da Igreja. Cadê a unidade do Estado? Fragmentação do Estado Romano e queda do Estado Romano na perspectiva ocidental. Cadê a unidade do Direito? Proibição de dicção do Direito Romano em muitas partes da Europa, Inglaterra inclusive. E das três unidades restará precisamente o hélio mais frágil, o hélio mais recente, a Igreja. A Igreja vai se desconstituir? Não. Ao contrário, desagrega seu Estado, desorganiza seu direito, sobrevive a Igreja. Porque os barões da terra vindos da tradição da Germânia com esses povos bárbaros, godos, ostrogodos, visigodos que vão conquistar o mundo serão cristianizados. E cristianizados eles vão funcionar no mundo segundo o magistério da Igreja. Há uma regra no direito constitucionário e no direito costumeiro germânico que é exatamente a regra de que não há terra sem senhor. E esses barões da terra vão fundar feudalidades, fundar comunidades, fundar feudos, estender as fronteiras da exploração da terra por toda a Europa, mas a Igreja estará intimamente vinculada a esse processo. Se há regra do direito constitucionário germânico, não há terra sem senhor, uma outra regra camônica se estabelece. Não há terra sem senhor, sim, mas também não há aldeia sem igreja. a extensão do feudalismo na Europa corresponde também à extensão em rede da presença da igreja no mundo, fazendo com que as torres da igreja terminem por exercer o magistério espiritual sobre o feudo e o senhor feudal. O senhor feudal é absoluto em seu domínio, é absoluto economicamente, é absoluto socialmente, mas não é absoluto ideologicamente, do ponto de vista espiritual, eles obedecem ao magistério da igreja. Absoluto que é na economia, absoluto que é na esfera social, absoluto que não é na esfera espiritual, cristianizado, ele representa, na verdade, a corporificação do poder da igreja que vai estabelecer um magistério de dupla face. Na terra, o domínio é do barão, no resto do mundo, a autoridade é da igreja, de tal forma que nós compreendemos como esta centralidade da igreja começa a ser construída no mundo medieval, porque ela sobrevive da desagregação do Império Romano, que a princípio a perseguira, depois a tornar a parte institucional de si mesmo, é a terceira e mais frágil unidade, mas é a unidade sobrevivente que vai transitar da periferia da sociedade antiga, clássica ou escravista, cada vez mais para a centralidade da sociedade feudal. Por quê? Porque a igreja tivera essa capacidade de, sem uma arma, cristianizar o barão da terra e conquistar o mundo. Mas eu estou aqui diante de uma segunda pergunta e vou então agora poder, espero eu, respondê-la. Quais os outros grandes personagens do século de Santo Tomás de Aquino? Afirmei eu a presença de Santo Tomás de Aquino no 1200. Este século é um século que é reconhecido por todos como a mais longínqua ressonância do advento da modernidade. Tomás de Aquino é, de fato, uma figura do 1200, que é um século que congrega pelo menos três grandes personagens decisivas para os destinos espirituais e políticos da humanidade. Eu direi que este século é também o século do poeta Dante Alighieri, italiano de Florença, o autor da divina comédia, obra que está presente no cânone universal da literatura, mas Dante Alighieri não é somente o poeta da divina comédia, é também o jurista da monarquia e Dante Alighieri é alguém que, de maneira pioneira, vai pôr em causa uma ideia que emergira e que tornara a igreja detentora desta capacidade de exercício, tanto do poder temporal quanto do poder espiritual, que era uma reivindicação do papado advinda da filosofia de Santo Agostinho, a ideia de cidade de Deus em Agostinho significa precisamente a tentativa de unificação do exercício da autoridade com a superação das dualidades segundo as quais a seu juízo todos os impérios precedentes ao mundo romano e, inclusive, o romano se perderam de si mesmos. Por quê? Porque nestes impérios uma regra de vida se estabelecera totalmente favorável ao poder terreno em detrimento do poder espiritual. As duas cidades, a cidade dos homens e as cidades de Deus desencontradas nessas civilizações, nesses impérios, teriam levado ao amor do homem a si mesmo e ao desamor do homem a Deus na perspectiva agostiniana. E Agostinho, então, ao sinalizar para esse projeto da cidade de Deus, cristianizando espiritualmente Platão, ele remete à proposta do advento de um mundo de unificação da autoridade para que a autoridade espiritual também exercesse a autoridade temporal. E é essa unificação da autoridade em torno do papado que começa a ser construída na história. E quando se chega ao 1200, a figura de Dante Alighieri através desse tratado da monarquia é exatamente o primeiro, a primeira a dizer que a autoridade religiosa tem toda a legitimidade para o exercício do poder espiritual. Mas a competência para a definição do exercício da autoridade na esfera do poder temporal não lhe pertence. É uma questão que tem que ser socialmente resolvida. Então, é o primeiro sinal dessa repartição e não unificação de poderes para que tenham caminhos autônomos. O poder temporal e o poder espiritual. Este é metido por essa figura do 1200 que é Dante Alighieri. Uma outra figura expressiva deste 1200 é exatamente a figura de São Francisco de Assis que é expressiva sobre muitos aspectos e que vem sendo reestudada em perspectiva histórica entre outros pelo grande medievalista francês recentemente falecido Jacques Legoffer. Francisco de Assis é alguém que simboliza a van la letra uma crítica ao mundo que virá e que será um mundo de dissonância entre a atitude de um homem e o código natural. O que eu quero dizer com isso? Francisco de Assis é precisamente um ambientalista um ecologista um preservacionista aquele que busca uma relação unitária entre o homem e o código natural que o envolve preenunciando uma crítica ao mundo que virá porque desde o renascimento a ideia que vai estar em pauta é a ideia de que o homem está reunindo as condições técnicas e científicas para realizar a dominação sobre a natureza retirando dela todos os alimentos para que possa afinal construir a riqueza infinita o progresso infinito. E Francisco de Assis preventivamente estabelece uma outra regra de vida um outro ambiente relacional do homem com a natureza de harmonia de sintonia de relação amorosa que também ele está prevendo defendendo e advogando na relação homem-homem não apenas na relação homem-natureza porque o espírito franciscano é o espírito de solidariedade é o espírito de fraternidade e essa fraternidade há de se resolver com este signo de construção da família universal com a eleição dos excluídos do mundo como aqueles que são merecedores de especial ternura a ser vigorosamente construída. Essa perspectiva franciscana é uma perspectiva sedutora que vai fazer com que não haja de imediato um controle institucional da igreja sobre esta ordem religiosa que ganha tal afluência que tem que se transformar em ordem primeira ordem segunda e ordem terceira. É outra figura extraordinariamente expressiva do 1200 reconhecida como a maior figura espiritual do cristianismo depois de Cristo. e finalmente a sua maneira relevante a figura do nobre espanhol Domingos de Gusmão que é um aristocrata e militar que vai organizar uma ordem religiosa com este espírito para a igreja a ordem dominicana nasce originalmente como ordem militar como braço armado da igreja no mundo conflitado e Domingos de Gusmão vai prestar originalmente um serviço à igreja que é exatamente o de combate armado às ordens religiosas rebeladas que não querem ceder ao magistério central de Roma e o argumento de Domingos de Gusmão termina por ser o argumento da força originalmente antes das cruzadas externas que serão doze as cruzadas internas terminaram visivelmente presentes na Europa para que este exercício militar de Domingos de Gusmão a serviço do centro da igreja as contivesse e esse papel é o primeiro papel de Domingos de Gusmão vencer as ordens religiosas rebeladas militarmente depois Domingos de Gusmão busca para si um outro papel na história da igreja negocia com o Papa a transformação da ordem dominicana em ordem educacional e essa ordem dominicana já de natureza educacional que vai formar como eu me reportei os grandes intelectuais da igreja católica entre os quais exceleu a figura de Santo Tomás de Aquino de tal forma que nós podemos dizer que entre outras grandes figuras estas três são centrais no século de nascimento de Santo Tomás de Aquino contigo a Santo Tomás de Aquino Domingos de Gusmão São Francisco de Assis e Dante Alighieri esta centralidade crescente da igreja se coloca no vazio da queda do Estado Romano porque o que se tem em perspectiva é que ausente o Estado a esta ausência corresponde uma presença da igreja é como se a igreja como Estado espiritual substituísse o Estado temporal romano e esse Estado temporal romano chegar na sociedade clássica a uma regência por meio do direito daí o autodesenvolvimento do direito no mundo romano o magistério sobre o mundo a disciplina do mundo passou a ser centralizada na ideia de direito tanto privado quanto público e o que se tem nessa perspectiva medieval é de que o direito pode ser substituído pela teologia que é uma forma de disciplina do mundo porque o direito aprender a ser direito com a tradição eclesiástica a tradição religiosa a religião antes do direito disciplinar o mundo portanto a teologia se credencia a esta nova disciplina do mundo recobrando o papel que fora da religião no mundo romano o chamado operador do direito era o advogado que é imputado de mau cristão no mundo medieval e o que se tem em perspectiva agora é a substituição do advogado pelo para ocorrer o padre que é aquele que é portador do argumento teológico a serviço da igreja assim como o advogado era o operador do direito a serviço de regras de vida determinadas pelo estado e no plano dos ideais afinal com a aliança com a igreja o direito romano se deixar irrigar por valores e ali a eleição da justiça e da liberdade da liberdade e da justiça para os mais iguais terminara por viver como ideais de legitimação afinal dessa ordem jurídico-política o que se tem em perspectiva agora no mundo medieval é que esses valores terrenos liberdade e justiça justiça e liberdade devam ser substituídos por ideais espirituais que vão na verdade constituir uma outra coluna de regência do mundo que mais do que liberdade e justiça a salvação e a eternidade devam ser os ideais regentes da vida esses ideais regentes da vida representam a subjetivação da história que o cristianismo carrega para o seu centro porque na sociedade do paganismo essa visão pública e santificada do imperador detentor do poder tratado como Deus agora tem que ceder a ideia de que a maior questão da vida não é pública a maior questão da vida é íntima é subjetiva é cada um tratar da salvação de sua própria alma como justificativa de vida em busca do prêmio da eternidade o que se tem então a derrogação de uma coluna estado direito advogado liberdade e justiça para o estabelecimento de uma outra que vai ser responsável pela regência da vida igreja teologia padre salvação e eternidade é este o espírito do mundo medieval e nesse espírito do mundo medieval a igreja passa ao exercício de poderes que vão lhe chegar na esfera econômica na esfera jurídica na esfera política e na esfera valorativa direi como esfera econômica a igreja se torna materialmente forte porque recebe terra em doação desde que ela é regente de um mundo segundo o qual fora da igreja não há salvação e como o barão da terra germânico se cristianizar tem ele que provê a salvação de sua alma depois de ter em guerra conquistado terra no mundo e fundado feudalidades perdão plenipotenciário dos seus pecados só que ele pode conferir é a igreja e este perdão plenipotenciário é aquilo que alivia a sua alma e o prepara para a vida eterna e a gratidão por este merecimento ela é expressada na doação de terras para a igreja que termina por reunir um extraordinário estoque territorial que vai fazer dela a grande proprietária do mundo medieval como é que a igreja se torna forte e sólida do ponto de vista do direito pronunciando o direito canônico um direito literário sistemático que reina sobre o mundo para fora dos domínios do feudo porque ali é o direito estatutário do barão da terra que estabelece as regras de vida no mais a disciplina do mundo se dá pelo direito canônico como é que a igreja é forte politicamente segundo o princípio de que o poder originário é de Deus e de que o príncipe é príncipe de origem divina e o príncipe por excelência deste mundo é o papa que transfere essa origem divina para o poder aos reis que vão organizar e dirigir em nome da igreja os reinos cristãos porque o papa é por excelência o príncipe de origem divina que delega transfere a outra esta simbologia estabelecendo os reinos cristãos a serviço do papado e a igreja de resto é forte do ponto de vista valorativo porque ela é detentora do único discurso de circulação universal existente no mundo e a serviço dessa igreja que se colocou Santo Tomás de Aquino para construir essa cosmovisão essa mudividência essa explicação global do mundo que vai se reportar também e necessariamente ao Estado ao poder e ao direito com uma perspectiva de justiça com uma perspectiva de paz mas eu estou em face de uma nova pergunta e terei naturalmente o maior prazer em respondê-la para que nós possamos esclarecer quaisquer dúvidas que tenham restado presentes nesse percurso qual papel o racionalismo de Aristóteles desempenhou no pensamento de São Tomás de Aquino o racionalismo de Aristóteles é a pedra de toque do pensamento de São Tomás de Aquino porque em face deste mundo ele vai ordenar as múltiplas realidades em função do estabelecimento de um paradigma que tenha em seu caminho como fator principal o estabelecimento de um estado de natureza cristão dirigido por um príncipe cristão há mesmo uma carta do rei de Chipre em que este jovem príncipe pergunta a São Tomás de Aquino como é que um príncipe pode se tornar verdadeiramente cristão cristão e exercer esse magistério sobre o mundo sobre essa rubrica sobre essa perspectiva e Tomás de Aquino na verdade vai fazer esta esse transporte do racionalismo aristotérico para o pensamento medieval e ser responsável por esse legado racionalista para a filosofia do renascimento que será na verdade o cenário definitivo de arquitetura de arquitetura das bases da modernidade de que estamos em busca o racionalismo aristotélico está presente no argumento etomista desde a sua teologia porque o deus de que Tomás de Aquino está em busca das provas racionais é um deus abiscondito não é um deus que esteja presente na vida imanente é um deus da transcendência e a este deus da transcendência só se alcança por meio da razão esse racionalismo é um racionalismo que empodera o homem por meio da razão para conhecer deus e este conhecimento do divino por meio da razão perseguido por Santo Tomás de Aquino é que vai na verdade permitir ao homem conhecer o mundo que deus criou que é outra realidade porque uma realidade é a realidade de deus que cria o mundo e do mundo se ausenta porque o mundo é a imanência deus é a transcendência a razão permite ao homem em Santo Tomás de Aquino conhecer o deus transcendente e abiscondito e a razão permite ao homem no pensamento de Santo Tomás de Aquino realizar a leitura da legalidade do mundo criado por deus porque este mundo é direito também funciona segundo uma legalidade física uma legalidade cósmica e a razão permite ao homem em Santo Tomás de Aquino conhecer a sua própria natureza fazendo com que nós estejamos em face de uma perspectiva de direito divino conhecimento de deus de uma perspectiva do direito eterno o direito da legalidade do mundo criado por deus de uma perspectiva do direito natural resultante do homem em sua natureza e suas circunstâncias também resultante da razão porque o direito natural aqui é direito natural racional exigindo um quadro valorativo de alta significação o estabelecimento de um direito humano para a regência da vida inspirado no direito divino no direito eterno no direito natural e esse direito humano só pode ser um direito altamente valorativo valorativamente comprometido com a construção das justiças que são justiças que ele resgata de Aristóteles e as amplia porque nós estamos em face da justiça equitativa da justiça distributiva da justiça social que é uma rubrica criada uma expressão criada um conceito criado por Santo Tomás de Aquino então essas justiças justificam a ordem jurídica e política justificam o Estado cristão nós estamos em face da necessidade de realizá-las da perspectiva comutativa da perspectiva distributiva e da perspectiva social que é a justiça do bem comum da justiça devida a todos e o que Tomás de Aquino quer aqui é o estabelecimento de uma ordem social que resulte desses influentes valorativos criando na verdade um mundo equilibrado um mundo equitativo e um mundo de harmonia e de solidariedade e de fraternidade críticas porto que o que justifica o Estado o que justifica o poder o que justifica o direito é a criação de um mundo de realização do bem comum porque bem comum é a própria justiça evidenciada e um mundo de bem comum será um mundo em Tomás de Aquino infinitamente mais comprometido na medida em que o bem seja mais comum com o estabelecimento de uma paz social mas Tomás de Aquino é alguém que tem a clara evidência de que não se estabelecerá o bem comum sem resistência por isso ele é o apóstolo da ideia de que o mundo é de bem comum precisa de que? precisa de instrumentos de defesa para que o bem comum sobreviva precisa de instrumentos de desenvolvimento para que o bem comum se alargue e tem uma perspectiva includente precisa de uma perspectiva de reconhecimento valorativo de que este bem comum necessita de ampla validação de ampla legitimação e que essa legitimação será tanto maior na medida em que as instituições jurídicas e políticas funcionem segundo uma perspectiva de ampliação social de seus resultados que vão levá-lo afinal a se transformar no mundo medieval no apóstolo de uma ideia que em seguida retomaremos como tratarmos dizia Jacusso a ideia da função social da propriedade que é a própria pedra de toque a partir da qual este mundo de maior harmonia possa em seu suposto ser erguido ser construído numa perspectiva social e solidária agradeço a todos pela atenção o tempo fluir da maneira mais vestiginosa possível já finalizamos o nosso primeiro encontro mas teremos oportunidade de retomar e ampliar essas ideias fazendo com que nós não nos percamos desse fio condutor que nos levará a uma visão sedutora do estado do poder do direito da justiça e da paz neste encontro que perseguimos da filosofia com o direito com a modernidade muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br